Você pode colocar uma surpresa dentro de um bolo. Fiquei curioso com isso. Bora aí. Fiz a impressão da mensagem de aniversário, papel comum. Cortei o excesso e agora vou colocar nessa colinha transparente. Faço a união das três partes. Agora, utilizando o pega-balão, corto aí no mesmo tamanho que a mensagem e vou enrolar. Coloquei a fita de cetim para facilitar na hora de tirar do bolo. Agora, utilizando a embalagem de fio dental, vou cortar no fundo e na lateral. Vou utilizar o papel alumínio para fazer como se fosse uma caixinha. Agora, eu vou cortar aí no bolo um espaço suficiente para colocar. Faço o encaixe ali, coloco o palito, volto com o bolo, corto o excesso e faço a cobertura do bolo. Olha, aproveitando que sábado foi aniversário do Raul. Essa semana nós temos o Léo que vai fazer aniversário, a Cris que vai fazer aniversário. Quem mais vai fazer aniversário? Isso é o Rafa. O Rafa fez domingo. Domingo o Rafa fez aniversário. Então, aproveitando para todos vocês que estão aniversariando aí por esses dias, o Mamico também vai fazer aniversário. Vamos botar a imagem, vai subir o papelzinho lá e a gente vai colocar um selo. Parabéns para todos vocês. Vamos ver, ó, esse bolo aí que é um bolo que... Eu nunca vi isso. Não é moderno isso? Vocês acharam modernos aniversariados? Olha aí. Vamos ver de novo então as imagens aí, subindo o papelzinho que estava escrito naquele papel, Raul. Eu não consegui ler. Vamos ler. Olha só, é novidade que a gente traz aqui para todos vocês. Olha lá, embrulhou certa mensagem no papel, né? Olha, é uma espécie de uma mágica isso aí, né? Esse bolo é bom, que você já come antes de cortar o bolo. Olha lá. Dá para pôr dinheiro? Gente. Olha lá, agora eu não sei porquê, mas os meninos aqui adoraram a ideia. Olha lá, jogou o granulado, escondeu, aí a pessoa puxa. Aê, parabéns, gente. Felicidade para todos vocês. Saúde, paz. E aí, pessoal? E aí, vamos lá.